Os rendimentos dos fundos de investimento imobiliários são isentos. O Minuto B3 mostra que, apesar disso, ele precisa ser declarado no Imposto de Renda. Acompanhem comigo! O número de investidores em fundos imobiliários cresceu 950% nos últimos 4 anos. Um dos principais atrativos é que os rendimentos desse ativo são isentos de Imposto de Renda. Mas o capital investido, os dividendos e o ganho de capital obtido com a venda das cotas precisam constar na declaração. Para o fundo ser isento, ele precisa seguir regras, como ter no mínimo 50 cotistas. O site Bora Investir tem todos os detalhes e o passo a passo de como declarar. O IBGE divulgou hoje o IPCA de março. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo mede a inflação no Brasil. O IPCA subiu 0,71% no mês. Com isso, o país passa a ter uma inflação acumulada de 4,65% em 12 meses. Vamos conferir agora os grupos que tiveram alta. Oito dos nove grupos pesquisados tiveram alta. Transportes, puxado pelo aumento da gasolina, saúde e cuidados pessoais, habitação, comunicação, despesas pessoais, vestuário, educação e alimentação e bebidas. E agora, o que teve queda no IPCA de março? Apenas os gastos relacionados a artigos de residência tiveram queda de 0,27%. Não se esqueça de seguir a P3 em todas as redes sociais. Boa noite, bons negócios e até amanhã.